Meu nome é Aurélio dos Santos, estou na prefeitura desde 1989 e tenho 29 anos de serviços prestados. A nossa coordenadoria tem 115 guardas, inclusive com o funcionamento do monitoramento de Santos. É super legal trabalhar na guarda, a nossa função de prestar serviço à comunidade, no dia a dia, até porque cada dia não é igual ao outro. Nós temos a oportunidade, em especial, de ajudar as pessoas em situação de risco, que são as pessoas mais vulneráveis que tem na nossa cidade, encaminhando para o centro de abrigo da prefeitura para que tenha uma perspectiva de vida melhor. Essa sensação é de dever cumprido. Eu entrei na prefeitura para ser funcionário público. E qual é o fundamental do funcionário público? É servir ao público. E é para isso que eu saio da minha casa todo dia, para prestar um serviço de qualidade para todos os municípios, moradores ou não da nossa cidade. Obrigado. 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 Obrigado.